Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um sabonete bem delicado, mas antes uma porção da palavra. O Salmo capítulo 25, versículo 5, diz assim, Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Aqui eu tenho um sabonete da Natura, mas pode ser qualquer sabonete, desde que não tenha muito hidratante. Esse daqui, ele tem inscrição dos dois lados, então a gente tem que tirar essa inscrição. Eu uso a tesoura, tem gente que usa estilete, uma faca, qualquer objeto que você possa raspar, tirando essa inscrição. Ó, eu vou girando, quando eu conseguir tirar tudo, aí agora bem de leve, deixe só o peso da tesoura, para tirar essas rebarbinhas assim. Aí você vai lidando, lidando, até ele ficar bem lisinho. Pronto, olha, já está bem liso. Eu gosto ainda de passar, ó, uma toalhinha, vou passar esfregando, isso é para que ele fique bem lisinho, mais lisinho ainda. Pronto. Então, aqui eu tenho o sabonete lisinho, limpinho. Vou usar um pincel zero, eu vou fazer direto no sabonete, mas eu vou colocar o risco também. Se você precisar, pode passar aqui com carbono, dá certo, é só não apertar muito. Eu vou começar fazendo aqui, ó, como rosa chá, carrego o pincel, eu vou fazer aqui, ó, não é no centro, é um pouquinho abaixo do centro. Vou começar fazendo uma bolinha, vou abrir um pouquinho essa bolinha para os lados, depois eu vou fazer aqui embaixo, ó, eu estou mantendo a ideia da bola, tá? Fecho, vou fazer um pouquinho maior. Não estou colocando muita tinta, porque no sabonete a gente não deve colocar muita tinta. Agora, eu vou dividir isso daqui com dois pontinhos. Vendo, olha, eu tenho três espaços. Aqui, eu vou crescer um pouquinho para cima. Aqui é o miolo da nossa rosa. E aqui, eu vou fazer um sorriso. Olha só. Sorriso pronto. Você está vendo que tem entradinhas? Cada entradinha, eu vou puxar um pouquinho. Aqui saiu fora. Vou puxar um pouquinho desse carminho. Ó, eu dividi as pétalas da minha rosa. Posso até crescer um pouquinho agora. Aqui mais gordinho. São quatro pétalas embaixo. E aqui em cima, eu vou deixar três. Tá? Agora, eu pego o branco. Pouquinho só. Sempre muito pouquinho. Coloco na bordinha. E vou puxando. Esse aqui do meio, eu ponho para cá e para cá. Dou uma limpadinha. Porque não é para ficar só aquela linha. Tá? Você põe a tinta e dá uma puxadinha. Agora, eu vou fazer aqui embaixo, a pétala. Ó, coloco na borda. E é importante que aqui fique essa linha branca. Porque aqui é o lugar da luz. Esse eu vou pôr só aqui na ponta. Por quê? Porque ele tá por baixo dos dois lados. Porque nessa daqui, ó, eu vou puxar aqui. Dou uma disfarçadinha. E nessa, eu vou puxar aqui. Põe o branco ali na borda. E venho limpando o pincel. Mas vejo como eu separei as pétalas. Agora, esse meio aqui, eu vou começar contornando com o branco. Você viu que eu coloquei três pinceladinhas. Já fechou ali a rosa. E esse meinho aqui, eu ainda posso fazer assim, ó. Eu dou uma pinceladinha pra cá. E dou uma pinceladinha pra lá. Aqui encontrou, né? Mais uma pinceladinha, mais uma pinceladinha. Eu não quero que encontre. Então, eu vou pegar um pouquinho do rosa chá. E vou diminuir aquela minha linha. Tá vendo? Já diminui. E o resultado é que eu tenho aqui uma dobrinha. Assim. Eu tenho aqui uma rosinha. Se você tem... Se você usou o risco, tá desse jeito aqui. É só você preencher e colocar as cores como eu fiz. Eu vou fazer aqui do lado dessa rosinha, uma florzinha lilás. Aqui, ó. Vou fazer com... Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pétalas. Só que aqui eu só marquei. Eu não vou deixar assim. Eu vou trabalhar um pouquinho mais. Quero deixar redondinho. Vai preenchendo e preserva o miolinho. Agora eu vou usar só o branquinho. Ó. O branquinho vai sempre de um lado. E eu vou colocar esse que é o mais fácil pra gente trabalhar. Então, vai ficar sempre desse lado, ó. Sombra, luz, sombra, luz. Sombra. A luz vem aqui desse lado. Aí, sombra e a luz vem aqui desse lado. Você viu que todas elas têm sombra e tem luz. Dou uma ajeitadinha. Pra não ficar aquele contorno parado. E agora eu vou usar... Isso são sugestões de cores, tá? Você pode usar com a cor que você tem. Aqui, por exemplo, pode ser o violeta. Mistura com um pouquinho do branco. Pode ser o violeta cobalto. Agora, eu vou usar o azul ultramar. Pode ser também o azul cerulho, o azul cobalto. Um outro tom de azul. Eu vou imaginar aqui, ó. Um redondo. Eu vou colocar... Umas florzinhas. Mas eu vou fazer assim, ó. Só com um pontinho. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco pétalas. Vou colocar mais uma aqui. Veja que eu não tô fazendo isso. Não é um ponto. Eu tô colocando a tinta e eu mexo um pouquinho com o pincel. E eu preservo o miolinho. Eu já fiz várias aulas ensinando a fazer sabonete. Pintar, né? O sabonete. E sabonete pintado é uma coisa que é muito fácil vender. Então, se você... Agora, pro dia das mães, quem não gosta de ganhar um sabonete cheiroso, né? Então, é só você pintar, fazer uma embalagem bem bonitinha e oferecer. Mostrar. Pra dar de presente também. É uma ótima opção. Você pode pintar qualquer tipo de sabonete, menos aqueles que tem mais hidratado. Por exemplo, você pode pintar o Lux. Você pode pintar o Francis. Você pode usar os sabonetes do Boticário. Mas não use o Dove. O Dove com um quarto de creme hidratante, você não deve usar. Ele não vai segurar a pintura. Vou colocar o pontinho amarelo canário, que é o miolinho. Já coloco nessa outra maior aqui também. Eu vou fazer mais uma florzinha azul aqui. Pra compor melhor aqui o nosso arranjinho. E vou fazer mais uma aqui. Grudadinha nessa flor lilás. Mais miolinho. Eu vou usar um pouquinho mais do carmim e vou escurecer também um pouquinho mais o miolinho aqui, ó. Dessa rocinha. E agora nós vamos fazer uns verdinhos. São umas folhinhas. E eu vou usar o verde grama. Que é um verde um pouquinho mais rebaixado de cor. E ele vai... Ele fica um pouquinho mais suave. Mas você pode usar o verde que você tem. Verde pinheiro, verde musgo. Ó, vou fazer umas folhinhas assim. Mais gordinhas embaixo. E pontinhas finas, ó. Pinceladinha pra cá, pra cá e uma pontinha. Cuidado, não puxe. É redondo, tá? Você puxar muito... Não vai parecer folhinha de rosa. Vou colocar mais uma folhinha aqui. Colocar mais uma folhinha aqui. Vou colocar... Essas folhinhas aqui, eu vou deixar assim, ó. Só uma pinceladinha. Porque eu quero que fique diferente dessas folhinhas da rosa. Porque é um arranjinho. As folhas não são iguais. Três. Sempre fica bonitinho. Mais uma. Duas. Você viu que a gente tá fechando? Três. Vou colocar aqui também. Três. Olha que coisa fácil que é fazer o sabonete. Eu vou pegar um pouquinho do branco. E vou fazer um pouquinho de luz nessas folhinhas. É só mesmo assim, ó. Uma pinceladinha. Vou colocar sempre do mesmo lado. Que é o lado mais fácil da gente trabalhar. Olha. Cuidado onde você bate teu pincel. Porque onde você bate vai ficar o excesso de tinta. E às vezes fica gordo. Fica grosso. Aí você tem que dar uma trabalhadinha. Agora eu vou fazer com o mesmo pincel e um pouquinho do azul hortência. Eu vou fazer um fundinho. Olha só. Não tô preenchendo, tá? Eu coloco a tinta e faço um... Assim o pincel mesmo. Faço um... 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 Um zigue-zague. Você pode tirar no pratinho o excesso da tinta. Se você não tem segurança. Então você tira, põe no pratinho e vai pegando de pouquinho. Vou colocando assim, ó. Nos cantinhos. E não deixando reto do outro lado. Você tem que colocar. E tem que deixar ele crespinho. Dos ladinhos. Se você ainda não me segue no meu Instagram, dá uma olhadinha lá. Eu sempre coloco alguma coisa que eu vou pintar e mais. Eu vou colocar a galeria dos alunos lá também. Você vai ver o que é que os meus alunos virtuais andam fazendo. Coisas lindas. Eu tenho o maior orgulho de mostrar. Olha, acho que eu já concluí aqui. Eu vou retocar aqui essa folhinha. E eu vou colocar aqui. Eu vou colocar duas folhinhas. Que acho que faltou um pouquinho do verde aqui. Eu vou usar. Eu tenho um miolinho aqui, maior, que precisa de um acabamento. Então eu vou usar o azul ultramar que eu coloquei aqui. E vou colocar em volta desse miolinho. uns pontinhos. Podem até ficar grudadinhos. Ó, só pra fazer um acabamento ali naquele miolo. E assim nós concluímos a pintura. Deixa a pintura secando. Você pode bem de leve colocar seu dedo pra ver se saiu. Não saiu? Então tá sequinho. Agora nós vamos trabalhar a proteção. Você pode usar o verniz geral. Eu gosto de usar. Se você usar o verniz geral, você tem que lavar o seu pincelzinho. Que você usou com thinner. Tá? Você pode usar também, aqui ó. Uma base em color. Um esmalte. Um esmalte em color. Hoje eu vou usar esse, porque já tem o pincelzinho e é muito prático. Você vai espalhando. Coloque o verniz ou o esmalte em cima. Tenha certeza de que você colocou em toda a área. Porque se ficar um buraquinho, vai entrar água e você vai perder a pintura. Então assim, ó. Coloque. Você vai deixar secar. Aí você vai colocar mais uma vez. Tô espalhando bem, porque ele, às vezes, vai juntando assim do ladinho. Então a gente tem que ir espalhando. Se você tem gostado do canal Só na Lu e ainda não é inscrito, por favor, faça isso. Deixe seu comentário, suas dúvidas. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder. Mas eu sempre vejo todos os comentários. Passei a primeira vez, agora eu tenho que esperar um pouquinho. Dá uma secadinha. Esmalte seca rápido. Pra passar a segunda mão. Agora, já secou a primeira mão. Eu vou passar uma segunda. Da mesma forma. Eu tenho vários outros vídeos ensinando pintar sabonete com outros motivos diferentes. Você pode conferir lá na minha página. E tem um em especial que eu vou sugerir pra você. Que é a aula 382. É um sabonete que eu pintei pro Natal. Nesse vídeo eu dou algumas sugestões de como você pode embalar o seu sabonete. O trabalho tá concluído. Eu gostei muito. Espero que você tenha gostado também. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. O risco você encontra disponível gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Se você sentir no coração que deve apoiar o canal, eu agradeço. E pra você que já tem me apoiado, muito obrigado. E agora, vamos ao beijinho especial de hoje. Hoje, o meu beijinho especial vai para a deusa. Da Praia Grande, no Espírito Santo. Ela me contou que tem doença degenerativa. Que Deus a conduziu até o canal Sonalu Pinturas, onde ela aprendeu a pintar. Hoje, ela faz panos de prato. E afirma que sua pintura já melhorou bastante. Além dos panos, ela também pinta telas e expõe para venda sempre que tem oportunidade. Aluna Adelza, que Deus continue te dirigindo e abençoando. E receba agora o meu beijinho carinhoso. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua, pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora, a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos. Tchau! 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 Tchau!